Chá do 5 começando e não basta a gente falar sobre o universo lésbico, a gente vai falar sobre esse universo dentro de um musical. Fica aí. Sejam bem-vindos e assim, não é de hoje que a gente trata no Chá do 5 muitos temas e é importante a gente lembrar que quando a gente aborda temas que estão em voga ou que precisam ser esclarecidos, a sigla LGBT tem várias parcelas de pessoas que estão envolvidas ali. Hoje, especificamente, a gente vai falar da arte, mas dentro de um musical onde a gente aborda o tema de lésbicas. É esse universo que, gente, desculpa, eu não conheço muito bem. Mas por isso nós temos aqui a Luísa Guimarães, que é atriz do musical. O Sérgio Maggio, vamos falar, é Maggio? Maggio. Maggio. Como a gente falou, vamos educar o povo, é Maggio. Maggio. O Sérgio Maggio, que é o diretor de L, o musical. Eu estou empolgadíssimo, assim, porque eu preciso realmente aprender do que estamos falando, não é? Assim, eu tenho uma experiência voltada para uma outra letra da sigla. Não, mas assim, muito obrigado, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bem-vindos, gente. Obrigada. Fiquem à vontade, pode interromper, a gente pode falar palavrão, dá tudo certo. Pode dar na cara dela. Pode também. Você sempre vale. Todo mundo respira de piada. Eu já quero começar falando, tanto com a Luísa e o Sérgio, sobre a questão da dificuldade em abordar o tema, hoje, né? Sobre a questão da, como eu posso falar? Da lesbiandade. Da lesbiandade. E a questão da representatividade dentro disso, né? E qual o desafio de fazer isso dentro de um musical, gente? Porque não basta falar, você tem que cantar. Como foi isso para vocês, tanto com, claro, os dois, na questão da direção, mas da atuação e transmitir uma realidade, junto, acho que com poesia, porque existe a música, mas a veracidade desse universo. Como a gente fala, por favor? Começa, Luísa. Eu já falei, começa quem teve a ideia. Na verdade, a gente entende a importância de se falar sobre isso. Eu sempre digo que o espetáculo é um espetáculo que fala sobre afetos, né? De maneira geral, assim. Quando a gente fala sobre relacionamento entre mulheres, a gente está falando sobre afeto entre mulheres. Como a gente fala sobre afeto entre os homens também, né? Existe uma frequência maior, eu acho, não tanto quanto ainda acredito que deveria, quando você está falando sobre casais homossexuais gays, né? As lésbicas ficam ali um pouco separadas, né? Elas são invisíveis, invisibilizadas, né? No processo. E para a gente, inclusive, foi um trabalho, assim, de pesquisa, enfim, buscar filmes e peças de teatro, textos, representação na arte de maneira geral e é bastante limitado até, a gente fica, a gente acha difícil. Talvez seja aí também por isso que você não sabe tanto, porque não está também tão explícito, né? Não está tão fácil. É isso, você tem na novela o beijo gay, você não tem com muita frequência essa coisa do beijo entre as mulheres, da discussão do afeto entre as mulheres. Então, assim, falar sobre lesbiandade é necessário e é urgente, né? Assim como falar sobre todo o universo gay, gay, lésbico, trans e aí todas as letras necessárias dessa sigla, né? Então, acho que o Sérgio nos presenteia com essa possibilidade de trazer para o palco uma história de afetos, né? Que dialoga com todo mundo, com pessoas bem jovens e com pessoas bem mais velhas. E era maravilhoso, né? Quando a gente fazia, tinha aquele monte de sapatão velho e a gente falava, ai gente, olha, por que isso? E muitas, nesse lugar de, nossa, eu queria muito assistir um espetáculo onde eu pudesse ser a protagonista, né? Sim, sim. Onde fosse uma história que eu pudesse participar. Então, acho que é trazer à luz mesmo uma história que, uma história de afetos, né? Então, é interessante você falar sobre isso, sobre essa invisibilidade, porque pesquisando para esse programa, eu digitei no Google, lesbofobia. Sim. E aí, nos primeiros links da página, não tinha nada que falasse especificamente disso. Era sempre LGBTfobia, entendeu? Estava sempre ali. Então, você imagina que se eu quero um dado específico, alguma coisa do tipo, se eu sou um leitor preguiçoso, eu já não vou adiante. É. Eu já deixo e aí já sabe, a coisa já passa. Ou você fica com um número que não representa a realidade mesmo. Exatamente. Não tem uma coisa que, às vezes, as pessoas têm um lugar de que muitas mulheres, na verdade, não são lésbicas, são bissexuais, porque não foram... ninguém pegou de jeito, aquela coisa bizarra que a gente tem que ver. Tanto que eu lembro de... Todo mundo toma um gole. Tanto que eu lembro de uma pesquisa, uma vez realizada, que eu estava vendo aqui em São Paulo, que eles viram quem incomodava mais, duas mulheres se beijando na rua ou dois homens. E a pesquisa mostrava que se incomodavam mais com duas mulheres do que com dois homens. Sim. Porque talvez vai pra esse lugar do tipo, sim, ela não precisa de um homem ali, ela quer somente elas, e as pessoas têm essa dificuldade, não é? Acho que fica no imaginário da... Ah, não, mas a mulher, ah, não, mas ela é bis. Mas eu acho a pesquisa curiosa, porque, assim, a gente vê na rua agressividade maior com os gays, e eu sinto, às vezes, em alguns momentos, em que a questão da mulher, da lésbica, tenha um pouco mais de... eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas um pouco mais de tolerância por ser mulher. É, porque eu penso assim, a gente vive numa sociedade extremamente machista, e o machismo, ele vai nessa questão da imagem feminina no homem, em cima do homem, né? O homem não pode ser feminino. Sim. Então, aquilo acaba, acho que, violentando a imagem da pessoa que se sente ofendida, né? Sim. Ela se sente ofendida com aquilo. É estranho, é meio coerente a pesquisa, na minha opinião. Mas, na verdade, ela é mais violenta com a mulher, as pesquisas mostram isso, por quê? Mas é o dado que fica... Que fica aí, porque existe a invisibilidade em torno da relação das mulheres. Sim. Até na violência contra a mulher lésbica, os dados ficam parecendo que é um feminicídio. Não fica claro que ela foi atacada por ser mulher. Olha só, já tô aprendendo coisas que eu não sabia. O que que acontece? O problema é o seguinte, o Rafael falou isso, é duas mulheres juntas é a exclusão do falo, e a sociedade, ela... Falou cêntrica. Falou cêntrica, total. Então, a exclusão do homem numa relação... Inadivissível. Então, o machismo aí, o machismo aí, ele reage de uma maneira desconcertante, porque ele não sabe o que fazer, porque na relação entre dois homens, o que é que... pra que caminho eles vão? Às vezes, pro caminho da chacota, da raiva, da humilhação, mas de alguma maneira, o homem hétero é homofóbico, entende o quê? Pô, o cara ali, ele tá deixando de viver uma vida, entre aspas, normal, pra ele normal como uma mulher, mas quando ele vê duas mulheres juntas, ele não tem como raciocinar, ele fica perdido. Eu acho que tem algumas questões envolvidas nisso, assim. Eu acho que muitas das vezes eu vejo, quando se fala sobre uma relação entre mulheres, esse... um entendimento de que essa relação, ela é de amizade, de cuidado, né? Tem um lugar maternal que as pessoas colocam, que também é um pouco estranho. Mas que amigas, friends. É. Pois é. E eu acho que, na verdade, existe uma preocupação dessas pessoas de manter a mulher num lugar de candura, sabe? De... E não é, essas mulheres, elas trepam, elas não tão lendo Judith Butler e tendo um orgasmo as duas e apaga a luzinha da cabeceira. Não! Não sabe uma sensação? Ai, que maravilha. Não é! Parece que eu tô assim, eu leio um livro junto com a minha namorada e a gente... Ai, goza de prazer, ai, que lindo, e dorme. Não, mulher é que fuder também, entendeu? E eu acho que é um pouco isso, assim. Quando, não é? Que maravilhoso, maravilhoso. Gente, é muito louco, porque aí você coloca essa relação num lugar, assim, né? Sim. Angelical. Eu não sei nem que palavra usar, porque pra mim ela tem uma relação como qualquer outra. Celestial, né? E eu acho que pra além disso, essa coisa que você falou de ir na rua, a relação das pessoas com esses casais, né? Ou de duas mulheres, ou de dois caras, é muito tranquilo eu sair e andar de mão dada com a minha mãe. É muito tranquilo eu sair de mão dada com a minha amiga. Ah, porque a imagem é reflete nesse universo que você falou, né? Eu acho que é isso, por exemplo, quando você vê na rua um casal de mulheres que vem andando abraçada, próxima, que se beija, que tá... As pessoas pensam que são amigas. Sim. Mais que amigas. Friends. Quando são dois caras, assim, se abraçando, não sei o que, você fala, isso aí é viado. Isso aí, eu conheço isso aí de longe. Não, é bem observado. E é um negócio, é louco, porque... Eu acho que eles colocam... Eles é maravilhoso, eles quem, né? A gente, a sociedade. Você que tá assistindo aí, você que bota isso. Você que tá aí em casa, no metrô, na sauna, louco. Eu acho que se coloca a mulher num lugar de... De gênesis mesmo, porque é dali que parte a família. O homem pode prover sustentar a família de acordo com os padrões, né? Mas, é aquilo, se o homem sai, tá ali a mãe. É com ela que ficam os filhos. É ela que tem a família do lado dela, entendeu? É a mulher que eu acho que é isso. É, a responsabilidade é toda dela. Ela que vira mãe, pai, entendeu? Mas esse lugar de colocar a mulher nesse lugar, não foi ela que se colocou ali. Sim, não. Ela não... É muito louco isso, assim. Ela nem pediu, coitada. Não! E é... Quem foi que disse, por exemplo, eu digo que eu não quero ter filho, e isso é um... Pronto. É um absurdo. Ai, meu Deus! Não sei se você seria uma mãe tão excelente. Eu falo, posso ser excelente de um milhão de coisas. Posso fazer biscoito excelentemente. Posso fazer outra salada. Não é? Mas, assim, eu tenho que ser mãe. Porque é isso. É o que se espera. Eu acho que nesse lugar você tem o que se espera. O que a sociedade espera de você. Né? Espera você sendo a mãe, a que cuida, a maternal. Exato. Romantizar a maternidade. Você romantiza o trabalho doméstico. Você romantiza esse cuidado, né? É... Da mulher. A todo tempo. Disponível. Disponível. Pra cuidar. Não, e o que eu queria saber de vocês, assim, é... Nessa questão, o desafio do musical, pra poder passar isso pras pessoas que estão assistindo. O que vocês colocaram no musical que quebra um pouco desse estereótipo de que a mulher, né? Vem desse universo que não é isso, né? Pode ser de outro lugar. E como é que foi essa criação pra vocês, assim? Acho que o Sérgio pode falar melhor. Olha, são duas horas. Teve uma espectadora que falou assim. Ela é feminista, lésbica. Ela disse assim. São duas horas de buceta na minha cara. Só a buceta passando. Isso é empoderador. Porque o tempo inteiro na sociedade, até a gente tá falando um pouco, a Luísa colocando nessa questão dos direitos da mulher, até os anos 80, a mulher tava precisando falar da necessidade dela ter orgasmo, né? A mulher branca, né? Porque aí a gente ainda entra em outro lugar. Porque a mulher negra tava querendo viver. Imagina isso que as minhas amigas lésbicas diziam o seguinte. A gente tá juntas e as pessoas acham que a gente não faz sexo, que a gente não goza. É isso. Porque não tem o pênis. Porque não há o pênis. Não há o pênis pra fazer a gente alcançar o gozo. Tem essa história, né? Então, o espetáculo, ele exclui, nesse sentido, a presença do homem. E foi louco. Lembra quando aquele cara assistiu? Teve um cara que assistiu e falou assim. Mas você, os homens, eles não são retratados em nenhum momento. Mas eu fiquei, cadê o homem? Que, né? Mas o homem, passa assim, é um passão. Quem é o pai dessa menina? Quem que é? E a gente falou assim. Gente, homem, é muito difícil. Vocês não aguentam ficar fora da história. Não fica bem. Se você não aparece ali, você fica chateado. É uma moça que, a gente tem experiências incríveis e resposta do público que é maravilhosa. E a gente tem a resposta de uma moça que pede. Ai, gente, adoramos ali. O nosso agradecimento é muito informal. Então, as pessoas acabam podendo falar. Ela, ai, gente, uma salva de palmas pros héteros também, né? A gente falou, não, desculpa. Não é o lugar agora. Não é o lugar agora, né? Não é o lugar agora. E eu acho que o espetáculo... Não, gente, é porque, né? E eu falo, a gente... É isso. Maravilha. Ela foi, viu a peça duas horas e não entendeu. Ela falou assim, eu achei lindo, eu sou hétero. Achei lindo, né? Eu sou hétero. Ela vai se responder toda hora. Eu sou hétero, achei muito bonito. Mas, assim, ai, também, né? Vai ficar chato agora ser hétero, né? Não, amor, você não tá morrendo na esquina por causa disso. Sei. Entendeu? E 90% dos programas. Não tão criando uma hashtag bizarra pra falar sobre o dia contra a homofobia. Não vou nem falar sobre... É, vou pular, mas ok. A gente não precisa fazer um musical pra ter... Você não precisa fazer um musical pra aparecer em algum lugar. É hétero musical. Aí você fala, amor, é hétero musical. É todo musical. Toda novela, né? Todo teatro que a gente tá assistindo. Ele tem muito hétero. O espetáculo fala do rebuceteio, que é uma coisa que acontece entre as mulheres. É, né? Né? É, lésbicas. Porque... Ensina a gente, né? É, o rebuceteio porque, como elas não tinham muito espaço, muitos bares, muitos lugares pra ir, acabava que o circuito de conhecidas era muito limitado. E quando uma terminava com a outra, acabava se apaixonando pela amiga que já conhecia. É daí que vem... Eu fico com o Marcelo, depois fico com ela e ela fica com a outra. E todo mundo conhece. Tem. É daí que vem. É daí que vem. Rebuceteio. Não, e essa lenda, né? Que se coloca... Vamos falar mesmo, né? Que tem essas coisas de... Entre as letras. A gente fala que as letras tinham que se apoiar muito mais. Sim. E não se exclui como o que acontece... Sim. Diariamente. Eu posso fazer um comentário interessante, mas tem muito a ver com a sua pergunta. E você continua a partir daí. Tudo bem. Olha que deu. Mas é uma experiência... Gente, incrível. Eu curso psicologia e tal. E outro dia tivemos uma discussão sobre representação social. E aí surgiu a discussão sobre a representação social e os papéis. As populações e a representação delas. Em um determinado momento, a professora falou sobre a questão da sigla GLS. Uma senhora. Aí... Professora, assim... Só por onde essa sigla é? A gente precisa só organizar uma coisa aqui, que essa sigla não existe mais. Aí virou uma coleguinha. Que ela virou e ela falou... Inclusive, foi louvável o que ela tentou fazer. Mas eu falei, vamos lá que a discussão é outra. Não é assim. Que ela virou e ela falou... Inclusive, a letra L das lésbicas veio antes da dos gays. Aí eu olhei pra cara dela e falei... Não entendi o seu comentário. Ela veio antes por causa da visibilidade. Eu falei, pera... E cadê? Aí ela olhou pra minha cara lívida e não soube me responder. Aí foi onde eu falei pra ela. Eu falei, a discussão é muito outra. Não é o... Eu acho... Ok, é legal o L ter vindo antes, porque é uma intenção de dar visibilidade. Só que foi frustrada. Então eu falei pra ela, agora vamos discutir aqui a representatividade das parcelas de cada uma das siglas. Você sabe me falar de todas elas? Ela ficou bem gatinha. O que é muito importante a gente mostrar... Exatamente. Tipo, uma intenção não resolve um problema. Uma intenção não dá visibilidade. O que dá visibilidade é fazer barulho. É ter voz e etc. Agora pode continuar. Mudou um pouco do que eu ia dizer, mas eu acho que... Mas eu vou aproveitar daí pra jogar uma outra pergunta pra eles. Pra gente no Brasil, o que a gente talvez tenha um pouco de mais visibilidade é justamente dentro da MPB. Em que as pessoas têm uma outra aceitação relacionada às cantoras lésbicas e bissexuais. E são as músicas que são utilizadas no musical. Como é que foi essa escolha? Fiquei curioso mesmo, porque eu vi uns vídeos e tudo mais. Até pra quem não sabe, no elenco tem Elisa Lucinda. Já passaram outras pessoas pelo elenco também. Tem a Elen e o Lélia. Então assim, uma galera bem bacana mesmo ali entre todas as outras. Gabriela Corrêa. Teve o repositeio no elenco. Teve o repositeio no elenco, foi passando também. Mas eu vi que... E eu fiquei mais andando à vontade, porque justamente são músicas de grande referência pra gente. E eu falei, ah, queria ver como é que elas se encaixam nas cenas. As músicas da MPB davam representatividade a elas. Quando eu me assumi gay, saí do armário, eu fui pra um mundo lésbico. Eu tinha muitas amigas lésbicas. Antes de ir pra, por exemplo, pra um boate gay, eu frequentava bares lésbicos. E namorava com os amigos dela. Então, a construção da peça começa aí. Então eu vivi muito isso, essa loucura delas em relação às cantoras, porque elas não se viam em mais lugar nenhum. Não tinha novela, não tinha filme, não tinha teatro. Mas elas sabiam que aquelas mulheres estavam se assumindo lésbicas, inclusive no período da ditadura militar, na década de 70. E isso era um escândalo. Sim. Era um escândalo na época. Mas e uma representatividade. Então, nesses bares, quando tinha essas cantoras fazendo cover, eu lembro que tinha um bar histórico aqui, chamado Ferros Bar. Ferros Bar. Que ficava na São João. Que resistiu, inclusive. As lésbicas resistiram ao ataque dos militares, que invadiram e elas resistiram. É muito importante esse capítulo. Mulheres, meus amores. E aí, nesse bar, nesse Ferros Bar, tinha uma cantora que era tipo um cover da Simone. Inclusive, ela ia com aquele paletó branco. Ai, que maravilhoso, um cover da Simone, cara. E entrando mulheres de todos os tipos. Senhorinhas. Eu lembro de uma senhora de muleta, com uma namorada, sabe assim? Todo mundo só ia para esse Ferros Bar. Todo mundo nesse Ferros Bar. Que de dia era uma pizzaria e de noite virava um bar. Uma pizzaria familiar. E aí, nesse lugar, tinha essa sensação de pertencimento. De acolhimento. De acolhimento. De verdade com a música. Porque eram cantoras lésbicas que estavam fazendo aquilo. Sim, sim. E isso, de alguma maneira, a ideia do musical surge daí. As músicas em si já davam essa representatividade. É nesse quesito que eu ia te perguntar. Você falou bastante das influências musicais que você teve. Mas o que teve de cinematográfico? Porque vocês falaram que é difícil realmente achar material com esse tipo de abordagem e tal. Eu lembro de uma série americana que eu gostei muito. De Edward. Sim. Que é maravilhosa. Quem não assistiu, assiste. Porque é uma série impecável, muito legal. É. E foi uma série meio que pioneira, né? Transgressora. Sim. Porque quebrou muitas barreiras nos Estados Unidos. E aqui também. Teve muita gente que assistiu. O que vocês pegaram de... Até pras pessoas assistirem, né? Terem referência. Tipo, ah não, eu quero ver algo. Me interessei, quero ver. O que vocês pegaram de influência pro musical? A peça, né? Do Fazbinder, As Lágrimas Amargas, de Petra Von Kahn. Tem ali uma. Que é um texto ali dos anos 70. E ele foi montado no Brasil em 82, com Fernanda Montenegro, Renata Sorrar, Juliana Carneiro da Cunha. E de alguma maneira fez um barulho. Simples assim. Tinha um beijo na boca entre a Fernanda Montenegro e a Renata. Isso em 82, também ditadura militar. E essa peça fez um sucesso. E depois disso tem uma lacuna. Uma lacuna muito grande. Um silêncio sobre esses amores no teatro. Você não consegue ver grandes espetáculos. Tem o Querida Mamãe. Sim. Que é um espetáculo que vem ali nos anos 90. Mas não tem grandes coisas. E nós assistimos o filme. Porque ele fez o filme, é uma obra-prima, ali nos anos 70. A gente assistiu o filme, discutiu o filme. E o filme influencia a dramaturgia. A gente faz vários diálogos com a peça, com o filme. Gente, a gente sabe que existem sim. Cada letra tem seu universo. E não sei se é porque cada um está ali batalhando suas próprias guerras diárias. Que acaba que não interage tanto. Está todo mundo sempre no seu cluster, no seu ninho. O que eu quero saber? O musical, de algum modo, ele cria um link, uma aproximação entre as letras? Por exemplo, eu como gay vou assistir. E aí eu vejo aquele universo lésbico e aquilo me desperta uma empatia em relação a elas. Para que eu pare, por exemplo, com as piadinhas. Às vezes até mesmo machistas. Claro, né, Bona? Não, não é claro, amiga. A gente acha que não é sentido. Ódio é que não vai te prestar. Mas eu estou falando de despertar algo que me conecte com aquilo. Sim, sim. Isso, é o que a gente estava... Quando eu falei mais no início. A gente teve reações que eram incríveis e reações difíceis. Então, a gente, obviamente, tenta representar o L, a lesbiandade, de uma maneira mais profunda. Mas é como eu estava falando no início. É uma história de afetos. Então, você tem casais gays que assistem e falam Cara, que lindo, sabe? Que bonito poder ver isso. Que bacana. Ou, nossa, aprendi várias coisas que eu não sabia. E que, na verdade, a gente quer saber. Eu não tenho repulsa por esse conhecimento. Ele só não está apresentado ali. Lógico que também a gente pode fazer um esforcinho e buscar. Mas eu acho que busca essa aproximação entre as letras. E eu acho que tem um lugar muito interessante que é se conectar com quem está fora da letra. Que são os héteros, de alguma maneira. Que é quando a pessoa vê a história, assiste a história e fala Gente, era só isso mesmo. Elas só queriam ficar juntas. Que bonito, que ótimo. Eu digo isso assim, meu pai é um cara que tem mais de 70 anos e foi assistir e estava assim, né? Vamos lá, vou ver. Falei, pai, eu beijo todas. Não tem nenhuma que eu não beijo. Chega o geral. Todo mundo. De Elisa Lucinda, lá embaixo. E ele assistiu e falou, gente, é muito bonito. Elas só querem ficar juntas. É só uma necessidade mesmo de existir naquela relação. E está tudo bem, né? Senhores mais velhos, sabe? Um senhorzinho muito maravilhoso. Lembra daquele senhor? Acho que chamava Sérgio. Também eu lembrei. É, lembrei porque é o mesmo nome. E ele falou assim, gente, saiu do espetáculo impactado. Ele falou assim, eu estou tão preocupado. Será que tem algum neto ou alguma neta minha que está nesse lugar e eu não entendi? Ou eles não me contaram porque acho que eu não vou entender? Aí eu já fiquei apaixonada pelo seu Sérgio. E aí o seu Sérgio falou assim, acho que eu vou fazer um almoço na minha casa. Vou chamar todos os netos e netas. E vou falar assim, gente, olha só. Se alguém quiser ser gay aqui, ou se é lésbica, ou se tem essa... Porque tem um personagem que passa por uma transexualidade, né? Uma transição, assim. Ela não entra, a gente não aprofunda nesse lugar, mas existe essa menção. E aí ele falou assim, às vezes é isso. É o neto que quer virar neta, é a neta que quer virar neta. Eu quero só dizer para... Está tudo bem, gente. Então, eu acho que esse lugar é importante no musical. É você trazer as músicas da MPB que essas pessoas ouvem no carro delas. As senhoras, os senhores, ou as pessoas mais jovens. Trazer essas pessoas para a linguagem do teatro, do musical e tudo. E falar, está tudo bem, tá? Está tudo bem. E elas entendem isso. Então, eu acho que vai, além de aproximar essas letrinhas, a gente ainda puxa quem está fora da letrinha. É muito importante a gente dizer que o L, o musical, ele faz parte de um projeto. Todos os gêneros, a amostra de arte e diversidade do Itaú cultural. Com base nisso, que é a última pergunta e a gente vai precisar. Está encerrando, infelizmente. Porque se deixar, enfim, para variar a gente vai a uma hora. Sempre todos os projetos, principalmente voltado à arte, enfim, tudo envolve dinheiro, envolve patrocínio, envolve financiamento, envolve um monte de coisa. Quando a gente fala de questões e projetos voltados ao público LGBT, a gente encontra ainda resistência, a gente ouve histórias, vê, sabemos que não é tão simples. Aí vem a pergunta, tipo, como foi para vocês, assim, porque teve o Sérgio, criou a peça baseada na experiência, e quando você decidiu, tipo, vou criar, vou fazer essa peça. Mas como, com que dinheiro, como eu vou fazer, o que vai ser? A incerteza em criar isso e como isso discorreu até chegar ao projeto do Itaú cultural. Você quer falar alguma coisa? Não, não, só aguardei. Estou ouvindo, concordando. Não, na verdade, a gente escreveu esse projeto num edital do Banco do Brasil, e nós somos aprovados, assim, sem dificuldades, porque eu acho que o Banco do Brasil, como o Itaú cultural, eles hoje têm uma perspectiva de uma política cultural que trabalha com esses conteúdos, que interessam para ele fazer essa discussão. Fora disso, eu acredito que eu teria uma dificuldade muito grande. Mas você quer falar, é, né? Quem aprovou a hora lésbica. Mas você tem essas instituições, que são instituições que estão abrindo brechas, assim, incríveis, lugares privilegiados, para tratar de temas, como, né, de todas as letras, né, para fazer com que o público tenha acesso, porque os espetáculos ou são gratuitos, ou, sei lá, tem um valor simbólico, e permitindo que as pessoas, através dessas montagens, repensem o que elas processam sobre a sexualidade, né, sobre gênero, que é, eu acho que é a grande discussão desse século que a gente está, né? As pessoas estão perdidas e não estão sabendo como lidar com essa caixa que explodiu, né? E essas letras, elas são infinitas. Vão ter que ser absorvidas, assim, é isso. E cada vez mais as pessoas vão ser o que elas querem ser. Não importa se você não compreende ou se você não entende. Se ela quer, sei lá, se relacionar com uma árvore, vai ser uma letra que vai ter que ser criada para isso, né, uma pessoa com uma árvore e por aí vai. Vale lembrar que essa edição passada do Todos os Gêneros do Itaú, o foco principal desse ano de 2018 também foi relacionado ao HIV. Sim. Inclusive, eu estive numa mesa, foi lá, convidado, obrigado, Itaú Cultural, Estive numa mesa também discutindo sobre essa visibilidade e tudo mais. E que é bem isso, quando a gente depende de financiamento privado, assim, de fato, uma empresa, você vai lá, um patrocínio ali, é muito difícil, mas a gente depende muito de editais. Ou editais públicos, ou editais de algumas grandes empresas que têm essa abertura. Acho que a maior parte do teatro é feita dessa maneira, assim, né? Existe, obviamente, a galera, os artistas da correria, né? A galera que produz, bota em cena e tal. Mas se você for pensar em financiamento, porque esse é o tema, eu acho que os editais são as... É a maior estrutura, né? Para quem faz teatro hoje em dia, assim. Então, é importante que essas empresas privadas ou públicas, né? Mista, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, estejam abertas a esse tipo de discussão, estejam abertas a esse tipo de tema, né? A gente tem um movimento difícil, né? Que encarcera as ideias, né? Politicamente falando, a gente vive momentos duros. Então, assim, é difícil você passar por isso sem esse empoderamento e essa resistência. Eu acho que agora é isso, é o lugar da resistência. É pedir mais mulheres no palco, na televisão e tudo mais, em lugares de poder, pedir mais mulheres negras, pedir mais pessoas negras na televisão, no palco, o tempo todo. Transexuais. Transexuais. Então, assim, é... Vão ter que engolir, sabe? A gente não vai desistir. Então, é isso, assim. Que bom que existem editais abertos e que podem nos abraçar nesse lugar, né? Gente, realmente, assim, a gente vai ter que encerrar. Vocês devem ter percebido que esse é um chá, assim, inédito, que é um chá dos seis. Vocês nunca viram isso. A gente vai estar repetindo, mas, assim, a gente depois, posteriormente, volta com o Sérgio, volta com a Luísa. Não tem problema. O que a gente precisa deixar claro, que eu acho que fica a mensagem daqui hoje, é que cada ser humano tem a sua luta particular, né? E independente da luta dos demais, dos semelhantes. Quando a gente falou da sigla, é exatamente isso que acontece. Cada sigla tem a sua luta, de acordo com a própria realidade, as próprias dificuldades. Mas uma não precisa funcionar em detrimento da outra. Então, eu posso ser gay e posso, sim, trazer e a gente discutir a questão de ser lésbica, quais são as lutas dentro de uma sociedade binária, machista, e a gente pode ir, assim, usando todos os dedinhos, que não é o caso. Mas é importante a gente pensar também no outro. Porque a nossa luta, ela vai servir para o amiguinho do lado, sim. Em algum ponto dessa evolução da nossa humanidade, isso vai acontecer. É para o todo, né? É para o todo, exatamente. Sérgio, muito obrigado por você ter participado com a gente. Luísa, amei. E para vocês eu vejo sempre. Eu queria parabenizar, porque, assim, é um trabalho ímpar que vocês estão fazendo. Obrigado por isso, porque eu acho que a sociedade precisa desse tipo de trabalho na cultura. E obrigado por terem vindo aqui. Parabéns. Parabéns. E não estando em cartaz, para as pessoas saberem onde vai, onde tem Facebook de vocês, assim, tem um lugar muito específico para encontrar o musical, saber para onde ele anda. Hélio Musical no Instagram, Hélio Musical no Facebook, Hélio Musical... Caralho, né? Caralho, né? Gente, não é uma forma melhor de encerrar, mas tem uma forma um pouquinho melhor que a gente vai trazer o quê? Um pedaço de Hélio Musical. Fica aí, assiste. Semana que vem a gente se vê. Um beijo. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu nome não é? Será que o meu nome é bom? Será que é o meu nome? Será que ele se confui? É a casa extraordinária que eu não sei como ela flui. Será que ela evolui? Será que ela evolui? Será que ela evolui?